E aí galera, beleza? 30tutors na área trazendo mais um vídeo pra você Nesse vídeo você vai conferir como fazer um playback pelo seu celular ou pelo seu computador sem instalar nada Isso mesmo, você vai conseguir tirar a voz do cantor daquela música e vai ficar apenas com o som de fundo dela E não vai instalar nada, bem fácil mesmo Um método atualizado aqui pra vocês no canal Eu espero que vocês gostem e vamos lá conferir mais esse vídeo Então vamos lá pessoal, vou fazer aqui pelo computador mas pode ser feito também pelo celular, não tem problema nenhum Tô aqui com a música tá pessoal, que eu quero tá removendo a voz do cantor Vamos colocar aqui a música pra você ouvir É pra você ouvir aí a voz do cantor, tá certo? E vamos estar então tentando tirar a voz dele e deixar apenas o som Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos estar utilizando essa ferramenta aqui que foi indicada por um inscrito aqui do canal É o removedor vocal, tá? Bom, vou deixar o link na descrição E aqui é bem simples Então você vai clicar aqui E vai tá fazendo o upload da tua música Para remover a voz do cantor Então vamos lá na pasta onde nós deixamos salva a música Vou clicar em cima da música, vou clicar aqui em abrir Beleza? Agora a gente vai apenas aguardar um instante E dá uma olhada então pessoal Ele já reproduz aqui pra gente sem a voz do cantor Como se fosse mesmo um playback, tá? E aqui embaixo você tem aqui esse modo karaokê, tá? Quanto mais ele for para cá Mais você vai ouvir a voz do cantor E quanto mais para cá, menos você ouve a voz dele Desse jeito aqui você quase não consegue ouvir a voz dele de forma nenhuma, tá? Depois de você ter feito aqui as suas alterações Ter personalizado aqui, tá? Tanto pelo celular quanto pelo computador Tá? Essa página funciona perfeitamente nas duas plataformas Aqui então você pode escolher o formato que você quer estar salvando, né? Vou colocar aqui, ó, MP3 E vou estar colocando aqui 320KB Que é o máximo de qualidade possível Daí eu vou clicar aqui agora em salvar E ele já vai estar processando a minha música sem a voz do cantor Uma coisa que me chamou a atenção nessa plataforma É a rapidez como ela consegue trabalhar para remover a voz do cantor Agora vai estar codificando E pronto, tá pessoal? Já terminou aqui e já exibe pra gente o download já da música sem a voz dele Então vamos tocar aqui pra abrir E olha só como é que ficou a música Super sensacional, né pessoal? Então funcionou perfeitamente E eu queria mostrar pra vocês Aqui nesse vídeo Como você consegue estar fazendo os seus playbacks aí Pra cantar karaokê, pra cantar na igreja e tudo mais Então, bem bacana Espero que você tenha gostado Valeu! Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje Se você gostou dessa dica, deixa o gostei aqui embaixo Também se inscreve, ativa o sino das notificações E eu tô deixando outros dois vídeos pra vocês Que eu mostro outros dois truques Pra você conseguir fazer no celular e no PC E remover também a voz do cantor da música Esse foi mais um vídeo Até a próxima então pessoal Valeu! Tchau, tchau!